E aí? Bem que eu desconfiei quando a gente se trombou que você tava com a Júlia. Ah, é. Eu não pude falar. Vocês não iam entender. Não mesmo. Então era isso? Tchau. Espera. Você tá ligado que essa amizade entre você e a Júlia não tem futuro não, né? Por que não? A matemática é simples, cara. Vocês são opostos e não combinam. Bom, eu prefiro a física. Os opostos se atraem. Para de piadinha. Eu só tô falando isso porque eu me preocupo e quero o bem da Júlia. E a única coisa que essa amizade entre vocês vai trazer é mais chateação pra família dela. Eu também me preocupo com ela. Sério? Não parece. Você tem noção do quanto que essa família já fez mal pra dela? Olha só, a minha família... O meu lance com a Júlia começou muito antes de você chegar. Foi desde a primeira vez que a gente se viu, cara. Olha, nessa competição você não ganha, cara. A gente se conhece desde bebê. Tem toda uma história por trás. História? Que história, cara? Você nem tinha consciência de nada. Mas não importa. Só para, Rubio. Tá? Você tá sendo egoísta. Pensando em você e esquecendo da relação da Júlia com a família dela. Só para. Tchau. 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 Tchau.